Mais uma pra você curtir e vamos no caso, ei! Se liga na história! Tenha certeza absoluta Que eu te amo como Cristo amou Judas E por isso vou te falar Que eu te amo pra sempre e vou te amar A força do mal sempre vai existir Mas você não pode desistir Um falso sorriso, um aperto de mão Coisas do tipo de um falso coração Viva pra ser feliz Viva pra ser feliz Você é tudo o que eu sempre quis Viva pra ser feliz Viva pra ser feliz Viva pra ser feliz Foi você é tudo o que eu sempre quis Viva pra ser feliz Seu destino está pronto É só você pegar e seguir Um cego guiando outro cego Jamais irão conseguir Seu futuro está pronto Seu futuro está pronto Viva pra ser feliz 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 Pois você é tudo o que eu sempre quis Viva pra ser feliz Viva pra ser feliz Viva pra ser feliz Viva pra ser feliz Na alegria Onde você possa imaginar Abra seus braços Pois ela pode querer te abraçar Abra seus braços Pois ela pode querer te abraçar Isaías Produções A marca do sucesso